Chega devagar no ouvido dela O ouvido dela fala baixinho Com aquele carinho gostoso Vai, o que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido, doido Porque ela sabe, porque ela sabe como é Vai, um olhar pra conseguir tudo que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer, ela não quer saber Joga, joga, vai, vai Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso, chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido, doido Porque ela sabe, porque ela sabe como é Vai, um olhar pra conseguir tudo que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer saber Joga, joga, vai Vai, dá, 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 dá Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso, chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho Vai, chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Muito obrigado! Chega, 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 passa! Pulou, pulou! Vai! Na minha cabeça sobe em todo lugar A música, a alegria máxima de todo dia Bahia, 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 que é a nossa Ei, Bahia, ei, Bahia, ei, Bahia Bahia do tambor Porque eu te amo, Bahia É que quando chega fevereiro Vai subir, vai subir Joga! Aê, aê! Na minha cabeça sobe em todo lugar a música A alegria máxima de todo dia Bahia, Bahia, você canta melhor que eu, terra nossa Ê, Bahia, Ê, Bahia, Ê, Bahia, Bahia do tambor Porque eu te amo, Bahia, é que quando chega fevereiro a gente espera Sobe, sobe! Alegria, massa e maravilha, música de todo dia Alegria pura, peça sorrir, pula e grita e chora e chuva e canta a rua E de novo ri E eles todos, todos querem mesmo o sol Em cima da cabeça, livre, 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 livre Nesse céu de canto, sonho de magia, sonho de canto, sonho de cabelo É que quando chega fevereiro a gente espera o carnaval Sobe! Aê, aê, massa! Quem é de roda é de roda! Aê, aê, massa! Olha! Salve, salve! Salve! Muito obrigado! Salve! Foi amor, coisa parecida, foi surpresa bem-vinda De repente mente clareou, cabeça feita, bonita Era dia mesmo, qualquer um dia, só lá eu só lhe dão Toda gente, toda gente, toda gente sonha, toda gente quer morar no coração Vai subir, Jobão! Vou ajudar você no meu viver, fazer comerecer, sorriso de manhã Vou levar, deixar de salmar, tira do chão, tira do chão Valeu! 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 Valeu de Deus! Salve, salve, queridos Muito bom tocar aqui pra vocês de novo Minha família aqui, um beijo Vou juntar, bora Vou juntar, você no meu viver Fazer por merecer, sorriso de manhã Vou levar, deixar desarrumar Sobe, sobe, parra Valeu, valeu, valeu Você valeu, valeu, valeu Você valeu, valeu Que sorrindo, Jack A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Cola meu corpo com o cedo Vai tirar do chão Vem cá 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 Círculo, círculo, círculo É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Círculo, círculo, círculo É tão maravilhoso o nosso amor Olha! Nosso amor Círculo, círculo, círculo É tão maravilhoso C, C, C É tão maravilhoso o nosso amor A coisa do ano passado que a gente bagunçou muito Então muito obrigado por chamar a gente pra tocar aqui de novo Dadá, um beijo Obrigado a todo mundo que organizou Tá linda a festa Espero que todo mundo se divirta muito Um beijo pra minha família amada Que tá exatamente nessa parte de cá Boa parte Quero mandar um salve imenso Para o nosso ídolo maravilhoso O Chechel que tá aqui também Delícia você ver no nosso show lindão Salve, salve! Vamo'nóis! Salvador, na Bahia O povo gosta de uma batucada Sim, som de tambor da África Fala, grita, percussão Sim 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 Vai, pipoca, feijão, tudo mais Na paz Joga, vai, vai Ô, suba, suba, oba Alegria total Ô, suba, suba, oba Oba, oba, oba Oba, 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 oba Vai, domingo, rua 15 Festa, taquizu, esvozeiro, nada Ouço o malaícara, ouço o malaícara Vida, vida, cheiro de feijão e de pipoca Luar, luar Ninguém sem bater o pé no chão Ao som da música Ouço o malaícara Ninguém sensível à pulsação Vai subir, vai subir Vai, ô, suba, suba, oba Vula, hua, ua, hua Louar, ua, hua, chua, zua, ruba Ouço o malaícara Muá, hua, 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 chua, ua, hua Domingo, rua 15 Vesta, taquizu, é lá na casa de mãe Mãe Ouço o malaícara Ouço o malaícara Ouço o malaícara Me dá, me dá Cheiro de feijão e de pipoca no ar Vula! Ninguém se bater no pé no chão ao som da música Ninguém sensível à buscação da tua casa Gentileza, uma palma! Salve, salve, João! Ninguém se bater no pé no chão ao som da música Ninguém sensível à buscação da tua casa Joga! 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 Olha ela aí, viu? Juazeirense na batera. E só pão, não pão, cd, bondão, bomba, cacê, xala, boia, baça, elei, xa, tabumba, laquei, xa, momo, ela, cata, xa, que também vai. Deixa lá, cadê? Deixa, deixa, deixa lá. Deixa lá, salve, salve, Juazeiro, delícia. Deixa lá, deixa, deixa, deixa lá. Vamos lá, esbalança o corpo, vai. Satisfação, bato, que a cores quero lhe dizer. Corre, perdoe, agar, canta, quer trabalhar. Na trança branca, na cor, tiver minha salvador, é certeza, mamu. Essa canção, essa canoa, dá pra nós te ver. Vindo pra lá e o perfumado, o som de outro irá. No canto negro, o senhor procura quem guardou, o povo livre chegou. Manda pra colher, certo quem foi lá botar. Deixa lá render, fora é sentido de já. Deixa lá, deixa lá, salve, Juazeiro, delícia. Pode agradecer, trago, trigo, pão, pra dar valor, se encarecer. Sinto só pra vinte e coração, deixa lá. Deixa lá, deixa lá. Balança o corpo, balança o corpo, vai, vai, vai. Deixa lá. Deixa, deixa, deixa a vida dos outros. Deixa lá, deixa, deixa a vida dos outros. Satisfação, batuque, a cores, quero lhe dizer. Vou me perdoar e agar, canta, quer trabalhar. Na trança branca, na cor, tiver minha salvador, é certeza, mamu. Essa canção, essa canoa, dá pra nós viver. E no palaio, perfumado, o som de outro irá. No canto negro, o senhor procura quem guardou, o povo livre chegou. Livre! Manda pra colher, certo quem foi lá botar. Deixa lá render, fora é sentido de já. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Deixa lá. Pode agradecer, trago, trigo, pão, pra dar valor, se encarecer. Solta o sol pra vento e coração, deixa lá. Oh, deixa lá, deixa. Vai! Deixa lá. Cadê? Deixa, deixa. Deixa lá. Deixa ele, deixa ela, deixa. Deixa lá. Deixa, deixa. Balança o corpo, balança o corpo. Vai! Ei! Oh, passa! Livre, livre, livre. 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Paras de cruze rusa de rua Rua de pedra Pedra de índio mítio de Angola e Fela marcha Opa! Mítio a que dos Felicia Monte e da Amazônia Mítio a beleza Muita maçônia, beleza, natureza Muita maçônia, beleza, natureza Opa! Pega o tacarra e vamos fazer Passa! Mais, 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 mais Boia! 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 Cirico para Piripi, praça povo participa Protege o povo da periferia, pai Treta, percussão, poderosa pele Passaram pairando pela porta, parecendo o pé da minha mãe Onde para ver ou vai, pra perto da pureza Primeiro pézinho, a gente me toca, pai Parado na praia, pensei em passear os pés Peraí, peraí, papá Peraí, tu, 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 tu Peraí, peraí, papá O salva parando no breque, o salva parando no breque Sova as cabeças, sova as cabecinhas Sova as cabeças, sova as cabeças E a galera vem no balanceio Vem, 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 Salvador, Bahia, território africano Silvante, lá vem rasteira, pés de ladeira Preciso da fé, é do senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma bata, uma velha Juazeiro na Bahia África, ioiô Salvador Guzmão África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Oxente Oxente, seco tá vendo Que a gente é nordeste Cabra da peste Sadaíba do pador, quem foi seu mestre? Capoeira Silvante, lá vem rasteira, pés de ladeira Preciso da fé, é do senhor do bom fim Pra mim Pra mim Oh, lá é saco O chinelo De coração, joazeiro Sou vocês, de coração Felizão 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 A última África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto Show Show Bexaco Vollee Lê lê leê Assupo Bolé Sai S6 Na margem do São Francisco nasceu a beleza Jesus abençoou com sua mão divina Do outro lado do rio E na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisito era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso Vai e vem, cadê? Vou da Juazeiro, acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro petróleo 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 Não tem coisa mais linda do que músicas culturais Então vocês Na margem do São Francisco Jesus abençoou com sua mão divina Do outro lado do rio Do outro lado do rio tem uma cidade Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso Vai e vem, cadê? Cadê? Toda Juazeiro, acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro e adoro Eu gosto de Juazeiro e adoro Eu gosto de Petrolina, mas adoro Juazeiro Muito obrigado! Então não me conte seus problemas Eu quero amor Quero bem devagar Esse sol tão lindo, gostoso de se ver Essa vida boa, correndo pelas mãos Esse povo louco, dançando pra valer Solta essa cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Hoje eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando, dando risada à toa Hoje só não dança quem gosta de sofrer Quero paz Quero paz Eu quero amor Era mais rápido Era mais rápido Esse sol tão lindo, gostoso de se ver Essa vida boa, correndo pelas mãos Esse povo louco, dançando pra valer Solta essa cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo gostar boa Hoje eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando, dando risada à toa Tira do chão Tira do chão, vai Então não me conte Seus problemas Não quero saber Hoje eu tô querendo gostar Hoje eu tô querendo gostar Eu quero amor Eu tô querendo gostar Eu tô querendo gostar Eu tô querendo gostar Mas, princesa, me te dou Veja bem Veja bem Nossa, nossa avenida, dançando de coração aberto Veja bem Veja o peitor Vem-se positivo Que essa vida é muito boa Da-da, da-da Então não me conte Delícia Eu quero amor Então não me conte Seus problemas Tira do chão Tira do chão Então não me conte Seus problemas Não quero saber Hoje eu tô querendo gostar Eu quero amor Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Cadê meu planeta, Deus? Curtiremos nós dois a casa de Noé Olha-me, meu amor, é o final da audicéria Jozeiro na Bahia, foi! Minha pequena leva, leva, leva Além do fim da vida eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, leva Me abraça pelo espaço de um instante Encove o teu corpo e me dá Pelo espaço e pelo espaço de um instante Afinal não aguarda mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, motões, antiatômicos Olha, meu amor, é o final da audicéria Jozeiro! Sua não e você será Vem! Minha pequena Eu vou Além do fim da vida eu vou voar Voar Sozinho com você E voando bem alto, leva Me abraça pelo espaço de um instante Leva Me cobre com o teu corpo e me dá E voando bem alto, leva Delícia a vocês! Tchau! Tchau! Oh, grite, se quiser gritar Tá no meu lado, dá pra te vender No passinho, se ativar, pra te atender No cantinho, se ativar, pra nunca se esqueça Eu vim aqui para mostrar o meu lado, dá pra te desejo Chegue nessa timbalada, a moça que é teu No cantinho, se ativar, pra nunca se esqueça Vem ver, valer, pra lá De Paragola é pra lá Vem ser camaré, oi, oi, oi Vem ver, valer, pra lá Vai subir, vai subir Vem ver, pra lá Vem ver, pra lá Ouvir, se quiser gritar Tô gostando de saber Que passeio no teu sorriso sem ver Que por isso é muito xingue, tira o bem Eu tenho os lábios de paz O sabor ainda não sei Cada noite é muito xingue, tira o bem Quando o dia tem um destino, o som não vem Vem ver, valer, pra lá Vem ser camaré, oi, oi, oi Vem ver, valer, pra lá Tira do chão! Vai! E hoje Tô feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me vira em fevereiro Eu me vira em fevereiro E hoje Tô feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Em fevereiro Tira do chão, tira do chão Vai! 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 E leva, leva, leva 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 E leva, leva E leva, leva, leva E leva, leva E leva, leva, leva E leva, leva E leva, leva Saca o soco! O que eu te falei Que era barriza em maçã Viva de pité Esquita em vento Vai Olhos alacados Da camboa Taboão Baile, santa, hantone De pé de passe A gente vai A gente vai Quem é de roda É de roda Vai O que eu te falei Que era barriga Tira do chão Oba, oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba Nunca te falei que não terei alteração Vim da liberdade abraçar a federação Faço baladeira, tomados da edição Faço lá no vale das febinhas pra viver Nunca te falei que era barriso em armação Vim faz pivéx, vem viver tudo igual Móveis alagados da camboa A gente vai Joga! Tira o pé, tira o pé Móveis alagados da camboa Sou peraplônica do Salvador Vai! 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 Tripulantes, a nave ambulante Com destino, uma felicidade Quem bate, quem bate, sabe, sabe E ajuda dessa energia Calor que vem da rua Quem bate, quem bate, sabe E ajuda dessa energia Calor que vem da rua Me beija Tira o pé Me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente 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 Juazeiro, uma Bahia Tripulantes, a nave ambulante Com destino, uma felicidade Quem bate, quem bate, sabe, sabe E ajuda dessa energia Calor que vem da rua Quem bate, quem bate, sabe, sabe E ajuda dessa energia E ajuda Me beija Me beija Joga Joga Me deixar mais contente Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente E ajuda E ajuda E ajuda E ajuda Feliz 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 de que venha um show No camarote e bagunça O camarote todo A gente já tá cansado de ver a galera no camarote assim Fazendo pose, né É que lugar de dançar e se divertir Salve, salve E aí E aí Arrumei a casa E aí E aí Olha Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra descolorir Gostinho Gostinho E bem, querido Vai Arrumei a casa Prepari o coração Juá Visti o melhor sorriso Espalhei pelo chão O perfume da rosa Luz enfeitada Pra te colorir e te cumprir E aí Tá faltando você E acerto ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E viver esse amor Vamos voar! Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Se o ciúme e suas caras Pra quem não tá lá Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo E deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu seguir no final Fica tudo bem E aí? A gente se ajeita Com a cama pequena Diz, diz, diz Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bora! Vem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que podia acreditar Vem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que podia acreditar E aí Muito obrigado! E aí Agora a gente vai tocar um reguezinho Que a gente não tocou ainda Salve, salve! E aí? Ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, e as Eu balanço, eu balanço Eu balanço Vem me recar, mãe Vem me recar Vem me recar Vem me recar Todo santo dia Todo santo dia E eu sou uma árvore bonita E precisa ter os seus cuidados Vem me recar Vem me recar E eu Os seus cuidados Vem me recar, mãe Vem me recar Vem me recar Vem me recar, mãe Vem me recar 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 Lembrei de outra, lembrei de outra aqui, ó Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar Se de teu corpo me abrigar em teu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim Tua presença alegra meu coração E é pra você Juá! Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Fique lá, fique lá, fique lá Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Se de teu corpo, fique lá, não fique lá Vou namorar aqui um pouquinho E fico assim E fico assim Vem meu amor E só assim conquistarei seu corpo Obrigado meu amor Obrigado, meu amor Vem meu amor E quantos aqui eu vi, os olhos eram de fé E aí? E aí? Vem meu amor E aí? 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 Pula, pula, pula E aí? E aí? E aí? E aí? Pula, 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 pula Agora, pula, 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 pula E aí? E a vida Sabor de meu tempero de perfume Sou louco por você E a vida Nessa congelação de ilusão Era essa do batom com a ultimação E teve o céu Agora na vida vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei primeiro Tira o pé, sai do chão Vai, vai Volta pra ceder O palmeirão do amor Ainda um sonhador E os de lágrimas Volta pra ceder O palmeirão do amor Arriba o sonhador De lágrimas Se querem a música lenta, média ou rápida Tec, tec, tec Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tua-tugu-tgua-tgua-tugu-tua-政府-tugu-tua-tugu-tugu-tua-tugu-tugu-tugu-tugu-tua-r bisher- preserving Embo thousands Amacilado invadir a medida, rap e metal Eletricidade via, uma lação tropical Amacilado invadir a medida, rap e metal Eletricidade via, uma lação tropical Um passo plugado pro mundo inteiro Um rock pesado pro carnaval É o tempo, o espaço, é o ponto em peso Balançando na voltagem do farol Ter um futuro aquecido não gera a dor de estrelas Pro meu marco, usa o lezerô Pula, vá! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ter, quero ter, o É, quero ver, quero ver, fabuço camarote Usa a guitarra eletrica de armandinho Quero ver, quero ver, quero ver, quero ter, quero ter, quero, quero ter, o O som do tribo elétrico de asmari de tudo O swag tá elétrica Amacina a vontade Amitida a rádio e metal Eletricidade via Malação tropical Amacina a vontade Eletricidade via Malação tropical Um passo mudado pro mundo Um rock pensado pro carnaval É o tempo e espaço É o corpo em peso Balançando na voltagem do farol Meu futuro aquecido Não gera dor de estrelas Tira o pé do show Vai, 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 vai Vai, vai Quer ver, 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 quer Meu futuro aquecido no gelador de estrelas Meu bocudadão Pula, pula, vai Quero ver, quero ver, quero ver O som do clima elétrico de Osmar e de Doutor Pula que está reelebada Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do clima elétrico de Osmar e de Doutor É o Pinheiro no baixo Joga, saco, pôr! Joga, saco, pôr! Jornalista do Vale Olha que planta que dança na cabeça Espero que me proteja E ilumine sensações Buas vielas e quietos com certeza Nosso jeito é nobreza É a força de milhões Quantos olhares terei que saber Quantos destinos terei acontecer O vento soprou Madrugadas vão passear A voz que calou Também pode jogar Juazeiro Bahia Vai! 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 Não! Chore! Aonde? Não! Chore! Não! 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 Chore! Não! Não! Chore! Olha que planta que dança na cabeça Espero que me proteja E ilumine sensações Buas vielas e quietos com certeza Nosso jeito é nobreza É a força de milhões Vai! Quantos olhares terei que saber Quantos destinos terei acontecer O vento soprou Madrugadas vão passear A voz que calou Também pode Tira do chão Tira do chão Obrigado! Muito obrigado! Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês Minha mãe é cheia de irmão, cheia de irmão, cheia de irmão E eu tenho muitos primos Muita gente que faz música e canta Então eu queria chamar dois primos meus pra gente cantar junto aqui Jorginho e Vagão Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Deixa o Vagão, deixa o Vagão Salvador se agita, não há só alegria Eternos, dodor e osmar Um na Avenida 7 Rapaz, eu sou Tiet Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca Eu quero ouvir assim! Canta com a gente! Meu amor Quem sabe canta agora vai! É assim ó! Eu vou Eu vou Cansar ao nego toque no agogô Puxindo minha malidade Eu queria que essa fantasia Eu queria que essa fantasia fosse eterna Eu vou Eu vou Eu vou Só a galera, só a galera agora Já pintou verão vocês Eu vou Eu vou Delícia Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Salve, Dadal! Salvador se agita Grande Dadal! Uma só alegria Eternos, dodor e osmar Na Avenida 7 Na paz, eu sou Tiet Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Vamos cantar com a gente! Meu amor Agora é a vez deles, agora é a vez deles, agora é a vez deles Só vocês cantam agora, vai! Cantaram o nego toque Cuxindo minha malidade na gol Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe o dia mais vence a guerra E viver será só festejar Nós te amamos! Amo eles! Eu laia Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Muito obrigado, muito obrigado, amo vocês. Fui o cabelo da menina treinador. Fui o tímava pela cabeça, maluco e feitado no beco. Beijo na brasa, uma cor. Fui o cabelo da menina treinador. Joga, nada, ó! Óia pra cantar, segui pra o cissão, vem ver meu povo de fé. A xéia pra lágar, vencer pra curar, tambor pra agradecer. Óia pra cantar, segui pra cissão, vem ver meu povo de fé. Vou de pé, margeza, tira o pé, sai do chão. Agradecer. 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 Feliz, feliz. Agradecer. 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 Ah, que bom você chegou. Do Brasil. Bem, você vai conhecer. A cidade de luz e prazer. Correndo atrás do brilho. Vai compreender? Vai compreender que o baiano é. Tira do chão. Ele tem Deus no seu coração E o diabo a lua Pula, pula Bora! We are the Lord, we are the Lord 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 Bora! Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem Você vai conhecer A cidade de luz E prazer Correndo atrás do frio Vai compreender Vai compreender que o baiano é Tira o pé Ele tem Deus no seu coração E o diabo a lua Pula, pula Vai! We are carnaval We are... We are the Lord Carnaval We are carnaval We are carnaval We are suria We are de novo Carnaval Leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na menina É carnaval em Salvador Leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na menina É carnaval em Salvador Meu amor Quero te ver Em nosso corpo só vai dar em você Me dê a mão Vamos ficar Pula Pula Oh meu amor Se o paraíso vai ficar com você Venha pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar na multiga Oh Ti, ti, ti Vá Oh Leva ele Leva também o meu amor E vamos juntos na menina É carnaval em Salvador E oi, 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 oi Oh, leva ele Leva também o meu amor E vamos juntos na menina É carnaval em Salvador E oi, 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 oi E oi, 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 oi E oi, 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 oi Muito obrigado, senhores Maravilhoso estar aqui com vocês Mais uma vez, cantar pra vocês Palmas pro camarote bagunçado É isso aí, salve, salve Todos deveriam ser assim Obrigado pela presença de todos Muito obrigado Agora vocês vão ver Um bailarino muito bravo Oi! Bora! Venha, agora você dança Não fica mais bravo Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido 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 O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Doido Porque ela sabe Porque ela sabe como é Um olhar pra conseguir O que quer Dessa vez eu me compreça não Ela não quer saber não Ela não quer saber não Joga, joga, joga Joga, joga, joga Vai, 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 vai Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso O que ela tem que eu fico assim Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho, com aquele carinho O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido, doido Porque ela sabe, porque ela sabe como é Vai, um olhar pra conseguir tudo que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer saber, não, viu? Joga, joga! Chega devagar no ouvido dela 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 Obrigado, Juazeiro! Obrigado, queridos Obrigado, Nadal Alegria de cantar pra vocês Obrigado, Nadal Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Vocês são muito lindos E aí E aí E aí E aí Obrigado.